E hoje eu quero falar com você sobre algo fundamental na nossa área que se chama credibilidade. Um profissional e uma clínica com credibilidade tem um grande potencial de se destacar e ter literalmente sucesso. Além de construir uma carreira com credibilidade, é importante proteger a sua atuação, entendendo que isso vai fazer total diferença agora e no futuro, atendendo seus pacientes com excelência, gerando cada vez mais confiança em você e na sua clínica.